Como fechar mais clientes e mais contratos de fotografia para você crescer o seu negócio. Vamos lá! As suas fotos, o seu negócio, o que mais ajuda a fazer você receber o orçamento e transformar ele em contrato, ou seja, vender. Chama clareza. Você precisa de clareza. O que mais vende é você ter clareza. Se você não tem clareza, você não vende. Pensa comigo. Se você quando vai comprar, você sim precisa de ter um vendedor que te dê clareza. Você não compra nada que não está claro para você o que é. Ou alguém de vocês gasta o seu rico dinheirinho numa coisa que não tem certeza, numa coisa que não é clara para que funciona, uma questão que não tem clareza de como funciona, o que é e quanto vale. Só que a maioria dos fotógrafos entra no padrão, entra no automático, não consegue conversar com uma conexão interessante, não consegue conectar, e aí falta de clareza faz com que ele não venda. Por mais que a foto seja boa, por mais que o marketing seja bom, se você não tiver clareza na hora de vender, você não vende. Clareza é fundamental. Saber quais seus tickets, para quem você vende, qual seu cliente ideal. E aí a gente entra num papo bem mais avançado. Quem é o cliente ideal, quem é o avatar, se você está vendendo para as pessoas certas, se você não está vendendo carne para vegano, e aí começam vários outros problemas. Mas sem clareza você não vende, e mais do que isso, sem clareza você como cliente não compra. E eu sempre gosto de comparar as duas coisas, porque quando a gente entende o que faz as pessoas venderem para a gente, o que faz a gente comprar, o que faz eu comprar essa motherfucker, dessa jaqueta aqui, que eu podia comprar por qualquer outra marca, podia comprar 10 dessas, no lugar dessa uma, que chama clareza na hora de vender. Clareza do vendedor. Essa jaqueta aqui, eu entrei nessa marca, na hora do Facebook, eu adoro, eu faço skin, faço snowboard, na verdade, então eu gosto muito dessa marca, mas eu entrei nesse dia para eu comprar uma coisa, e a desgraça da vendedora, com tanta clareza, me fez comprar essa jaqueta. E eu comprei, estou usando, estou feliz com ela. Agora que já passou lá no cartão, estou ótimo. Brincadeiras à parte, clareza ajuda muito. Então você vai ter que tomar cuidado, né? A hora que você vai enviar o orçamento, sabe? Se você vai enviar por WhatsApp, por PDF, por reunião, dependendo dos tickets disso, se vale a pena marcar uma ligação, se vale a pena fazer presencial ou online, e presencial sempre é muito poderoso. Tem um disclaimer bem rápido que eu quero passar para você. Vamos lá. O checklist, pega o papel e a caneta na mão. Como converter mais orçamentos em vendas? Pega o papel e a caneta na mão. Primeiro, responda ao cliente fazendo perguntas. Mostre o interesse. Você, quando está vendendo, não tem que responder, você tem que perguntar. Eu quero que você vá dormir com essa. Você, se quer vender, você tem que responder mais, você tem que perguntar mais do que responde. Número dois, fazer uma reunião rápida com o cliente para definir os pacotes juntos. Mesmo que você venda sem reunião, depois que você vender, você deve fazer uma reunião para vender mais e vender melhor. Número três, passe uma base de valores, pacotes parte de X valor. Nunca tente marcar uma reunião com alguém sem dar uma prévia do valor. Por quê? Porque ninguém vai olhar um carro na concessionária sem não ter noção de quanto custa. Bom, vamos lá. Eu quero gastar 300 mil reais num carro. Eu não vou ir numa concessionária um dia da Porsche que os carros é um milhão, um milhão e meio. Tu entende? Eu nem vou perder meu tempo lá. Sacou? Número quatro aqui, de rapidinhas, é tem um pacote isca. Você sabe o que é um pacote isca? Tem um pacote isca para chamar a atenção de todo mundo, até mesmo aqueles que não são capazes de vender autoticket. Veja, vamos dar mais um exemplo para os carros. Você já reparou que você pode ir em qualquer concessionária que tem um carro isca? O da Fiat, se não me engano, é o Uno. Se você for olhar, todos os, a Volvo mesmo, a Volvo que só tinha carros, carros mais caros, né? Hoje, a Volvo no Brasil tem o ix30, que é um carro bem mais barato, assim, bem mais barato do que a média dos outros, xc40, xc60, xc90. Eles criaram um carro muito mais barato, né, para ter um produto de isca e conseguir entrar mais no mercado. Mas todas as empresas têm também o pacote isca. Então, vamos lá. Pergunte mais do que responda. Número dois, faça reuniões mesmo depois da venda para fechar mais e melhor. Passe sempre uma base de valores para os seus clientes antes da reunião e tenha um pacote isca. Quer organizar o pilar da venda para vender mais e vender melhor? Na descrição deste vídeo aqui tem um link para você agendar de forma gratuita uma análise individual com dois especialistas do meu time. Isso mesmo. Clicando aqui embaixo, você vai responder umas perguntinhas aí para a gente entender mais do seu negócio. E aí você vai poder agendar de forma gratuita uma reunião, uma análise gratuita com o meu time, tá? Então, clica aí se você quiser e torce para ter vagas ainda ou quanto antes você clicar, antes você consegue agendar. Aproveita lá e bora fazer você faturar muito mais. Se quiser, o link está na descrição.